Os verdadeiros amigos também, né, Parracho? Saudades de todos e grande abraço. Obrigada, Parracho. Parracho, você é um querido e faz falta pra gente, viu, Parracho? Que bom terminar essa edição com a imagem do nosso poeta da enxada. Parracho, abração pra você, fique bem. Você de casa também. Tenha uma excelente tarde, uma excelente semana. Esperamos amanhã. Tem aí o Globo Esporte. Informação não para na RPC. Uma excelente tarde de segunda-feira. Até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Vale Sou Seminovos. Entrada parcelada em até 10 vezes sem juros.